Música Hoje o Clique Noite com muita alegria aqui no centro do bairro Jardim, estamos na Goiabeiras acompanhando a inauguração da Baby Jean, a primeira unidade aqui no ABC, rede de academias para bebês que já tem em todo o Brasil 16 unidades, é um grande sucesso e chega agora aqui no Grande ABC e eu estou com os médicos, a doutora Roberta e o doutor Wagner e com, talvez acredito eu, quem sabe no futuro, o doutor Bernardo Será? Será? A Roberta e o Wagner, eles foram um dos grandes responsáveis para a chegada também da academia aqui porque tem amizade com a Marcela e o Rafael, casal, sócios que estão trazendo unidade que você já conheceu, conta pra gente O Bernardo hoje tem um ano e seis meses e mais ou menos por volta de uns nove, dez meses a gente sentiu a necessidade por não ir à escola, de acabar desenvolvendo mais a parte sensório, motor era uma criança que por mais que a gente estimulasse, ele tinha uma dificuldade pra engatinhar, pra deambular, porque não convivia com outras crianças Então acabamos procurando, a Baby Jim Dota atua a pé, começamos as aulinhas ali semanalmente e ele começou a andar, ele começou a falar, ele começou a interagir com outras crianças teve uma mudança de comportamento e eu achei tão bacana que eu acabei introduzindo isso pro Rafael e pra Marcela porque eles também atuam na área e hoje a gente tá aqui E a mudança é drástica, lógico que não de uma hora pra outra, mas vocês percebem no período de seis meses, de oito meses uma mudança completa no comportamento do bebê Sim, em coisa de dois meses, dois meses ele tinha dificuldade, por exemplo, pra andar Na Baby Jim, eles faziam como se fossem competições de empurrar o almofadado, de estimular, pegar o brinquedo porque em casa, por mais que a gente estimule, e olha que a gente é da área a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade, tem a paciência, tem toda uma estratégia Nossa casa nunca tá preparada também, né? Sim, sim Os objetos, né? Do dia a dia, decoração São estratégias totalmente diferentes, que mexem na parte do motor, do sensório, movimentos finos Cada aula, um dia ele interage com tintura, outro dia com areia, então ele evoluiu bastante Papai, doutor Wagner, e ele tá de olho ali, né? Ele quer brincar de novo Já acabou de sair da aula, quer de novo, porque assim, outra coisa que é importante além do desenvolvimento individual dele a questão da companhia com as crianças, da interação, né? Então pra ele é muita novidade, porque ele é o primeiro filho, e é o primeiro neto, então já viu, ele é o único Então aí agora ele gosta muito de brincar, até nessa coisa de saber dividir brinquedos, de brincar junto, acho que é bem legal Muito bacana, e você brinca junto, porque a gente já olhou a primeira aula aqui, os papais, né? Os papais estavam aqui, é o momento, né? Porque às vezes no dia a dia não dá tempo, né, Wagner? A gente vai fazer um adendo que o que falta, por exemplo, todas as aulas a criança tem que ser acompanhada por um responsável É diferente, por exemplo, de você levar pra uma escola, largar a criança e falar, olha professora, pega na mão Você se corresponsabiliza pela criança, então você também tem aquela interação pai, mãe, avó Você acaba vendo o desenvolvimento e você consegue levar tudo o que você aprendeu pra casa, então pra continuar o trabalho a longo prazo E aqui na verdade é o início pra transformá-lo num ser humano, né? Com todas as melhores características Com certeza, com certeza Agora, dá tempo de brincar em casa? Não, né? Aqui, né? A gente tenta o máximo de brincar em casa, eu gosto muito de brincar com ele, mas assim, aqui, ainda a gente une o útil ao agradável, né? Aproveita esse momento pra brincar, dá companhia ao vínculo, né? Então é muito divertido, e a gente faz um pouco de academia também, puxa, vai, levanta, é bacana Você falou algo muito importante aqui, né? Que é o vínculo O vínculo familiar, o vínculo com ele, né? Enfim, né? Isso é Importantíssimo, fundamental no desenvolvimento da criança, a gente acha que não faz muita diferença, que eles não lembram Pelo contrário, eles têm memória muito ativa, que é lógico, bem diferente de uma memória de uma criança de 3, 4 anos Mas assim, essa memória afetiva de vínculo já tem E bacana também pros próprios pais terem vínculo com o bebê, né? Não é o caso de vocês, mas enfim, né? A gente ouve tanta notícia hoje em dia, né? De pai agredindo o bebê e por aí, então, esse tipo de atividade que é oferecida pela Bebidim Você torna esse vínculo afetivo muito mais claro, né? Sem dúvida, muito mais fortalecido E é o que você falou, às vezes é o tempo que, se você não tem em casa, tem um espaço adequado Orientado com atividades para cada idade, né? Que é importante E a gente, o pai participando, se pode ser a avó, a vô, a mãe O importante é que a criança está sempre junto e brincando E o útil é o agradável, eu acho que a ideia é sensacional por isso Vocês são de parabéns, porque era lindo, viu gente? Obrigado Lindo filho, viu, né Bernardo? Eu acho que vai ser o futuro doutor Bernardo, mas tá bom E gostaram da estrutura? Segue a linha Segue a linha, muito boa Eu acho que assim, por eu já ser uma frequentadora, eu também consigo olhar de fora E consigo apontar algumas coisas que podem, como mãe e como colega Apontar algumas coisas que podem ser melhoradas, mudadas E eu só desejo sucesso para eles Eu acho que você vai estar direto aqui, né? Vou, o Bernardo já é um aluno que já está inscrito Já matriculado Já tá matriculado, se não for eu, vai ser minha sogra que vem trazer Olha lá, não quer saber, quer brincar, porque é tão gostoso, gosta tanto E é um momento que é dedicado, exclusivo a ele Então, por exemplo, aqui, ele é o centro das atenções Em casa, ele tá brincando, mas a gente ignora, faz alguma coisa Então aqui, ele chama a atenção Ele é o centro das atenções Obrigado, Roberta, agradece ao Wagner, obrigado, viu? Obrigado, Wagner, tá ali, tá ali com o Bernardo A gente continua hoje, é a inauguração da Bebe de Enredo De Academias para Bebeza, aqui no Baixo Jardim em Santa André De Academias para Bebeza, aqui no Baixo Jardim em Santa André